Manhã de quinta-feira e nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde as ocorrências de beneficiários do INSS, ou seja, aposentados, entre outros, vem aqui registrar boletins de ocorrência, tá? Os casos são vários. Nós conversamos com uma senhora que não quis se identificar. A mesma relata que ela foi receber o seu benefício e não tinha nenhum centavo disponível para ela devido a uma vasta quantidade de empréstimos realizados em seu nome. E ela, a mesma diz, que não fez nenhum desses empréstimos. O único empréstimo que ela tem é um consignado. E esses empréstimos que foram descontados foram empréstimos pessoais realizados na boca do caixa. E ela está indignada porque ela não tem como comprar o alimento para a sua casa, muito menos o seu medicamento. E ela veio até a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência para que seja tomado as devidas providências. Ouça o relato da vítima. Foi porque eu fui para o banco no dia 26 pegar o meu cartão, que eu tinha perdido um cartão. Aí tirei o outro cartão, fui no dia 26 para pegar o cartão e fiquei esperando até chegar a hora de omitir o dinheiro. Não tinha cartão para tirar o dinheiro, fiquei esperando o cartão, o gerente me dar o cartão para tirar o meu dinheiro. E quando ele me deu o cartão, disse que eu não tinha nem um centavo no banco, porque eu tinha empréstimo. Ele me falou, foi isso, não me deu nem um centavo. Dá para ver que aqui tem vários empréstimos que foram feitos no seu nome. Esses empréstimos, foi a senhora que realizou, que fez? Olha, ele disse que foi, né? Mas eu não me lembro disso, o empréstimo que eu fiz agora, eu não fiz empréstimo. Tem empréstimo, mas é velho, né? Passado um tempo. Eu não fiz empréstimo agora, não fiz mês nesse ano, não. Só a senhora que tem acesso? Só eu que tenho, filho meu não tem acesso a um cartão meu, parente nenhum, é só eu que faço. O que tiver de fazer, é eu que faço. Ninguém faz empréstimo, só fizeram lá para o banco. O empréstimo que a senhora tem, ele é consignado ou é pessoal? Consignado, é eu, só comigo. Só com a senhora. Só comigo. E eu não tenho, eu boto minha mão. Então, agora ficou difícil, né, para a senhora. Como é que vai pagar as contas, comprar o remédio, o alimento? Eu tinha que vir aqui para pegar uma decisão certa, para mim voltar ao banco e retornar meu dinheiro, para mim comprar menos comida, que eu nem comida não comprei, que eu não vim com nada, recebi nem 10 centavos. Como é que eu vou viver? Eu tinha que vir procurar meu direito, né?